Agora, nesse momento, vamos direto do céu e do inferno, num passo só. Pessoas cardíacas, problemas de audição e coisas assim, me desculpem, mas nós somos a X. Vamos começar com o povo do gueto. Vamos começar com o povo do gueto. Vamos começar com o povo do gueto. Vamos começar com o povo do gueto.